Nós estamos aqui no antigo Balneário, no município de Rolim de Moura, no bairro Cidade Alta. Um local que já foi frequentado pela população, né, quando o Balneário realmente funcionava aqui, estava ativo. Depois que o passar do tempo, esse Balneário acabou sendo desativado. Porém, as lagoas permaneceram aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens. Aqui hoje nós temos duas represas, duas lagoas, que estão completamente tomadas pela água. E com as chuvas, isso vai aumentar a quantidade de água aqui. Mas o que a gente quer mostrar e chamar a atenção é porque na última reportagem que nós fizemos aqui, nós encontramos várias crianças brincando aqui nessa represa. Crianças de 10, 12, 8, 9 anos. E o que acabou gerando preocupação, devido ao lugar estar abandonado, sem ter ninguém cuidando aqui. Nessa situação que aconteceu no final de semana, aqui no município de Rolim de Moura, onde aconteceu essa tragédia, onde o garoto de 10 anos, Vanderson Corrêa da Silva, acabou sendo morto, né, pelo indivíduo. A primeira linha de raciocínio da polícia civil, ao iniciar as investigações, é que ele poderia ter vindo brincar aqui por perto e ter caído na represa e se afogado. Porém, com o passar das investigações, se descobriu que se tornava sobre uma outra situação. Porém, a gente quer chamar a atenção de quem mora aqui por perto. Que cuide, que vigie, que fique atento aos seus filhos, porque aqui é um local, como vocês vão acompanhar, que não há ninguém cuidando. Está, assim, abandonado. Tem uma pista de motocross ali, mas só funciona quando tem eventos aqui no município de Rolim de Moura. Porém, fica aí a observação para que os pais que moram aqui por perto, possam estar mais atentos às suas crianças, para evitar que uma tragédia pior venha a acontecer. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.